Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Erika, acho que vocês já me conhecem, não é? No vídeo de hoje eu vim contar uma novidade muito legal pra vocês. Vocês sabem que antes eu dormia no quarto junto com a Safira, mas eu queria muito um quarto só pra mim, com a minha cara, sabe? Com as cores que eu gosto, que eu acho que já deu pra perceber quais são, roxo e vermelho. Mas tem mais um detalhe, a Safira ronca muito. Então eu escolhi este quarto aqui. Ele está vazio, eu ainda vou comprar todas as minhas coisas pra decorar o meu novo quarto. Esse quarto tem as paredes cor de rosa com listras e o chão todo é coberto com carpete rosa. E sinceramente, rosa não é uma das minhas cores favoritas. Aí eu resolvi mudar o piso e o papel de parede. Ainda vou comprar vários quadrinhos, prateleiras, espelho... Opa, acho que deu spoiler. O projeto para o meu novo quarto já está quase pronto. E em breve vocês vão ver no canal Amanda fazendo os vídeos da reforma do meu quarto. Vocês estão animados? Eu estou muito! Então já deixe o seu like. E aí pessoal, já sabem quais vão ser as cores das paredes do meu novo quarto? Vai ser roxo ou vermelho? Escrevam a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. E não se esqueçam de dar o like nesse vídeo e ficar ligadinhos no canal. Para receber todas as notificações, ative o sininho e deixe o like, hein pessoal? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo. Fui! Fui!